E o Luciano Hang, dono da Havan e um dos maiores empreendedores do Brasil, vestido ali em seu traje verde e amarelo sem a cueca vermelha, deu uma aula de economia e também explicou o porquê que a política é importante no mundo do empreendedorismo e porque somente através da política, dos bons costumes e do empreendedorismo podemos tornar o Brasil uma grande nação. Vamos ver aí! Seu Luciano Hang, e aí? Gostei do traje, hein? Obrigado. Tá bonito. Traje patriota. É o que nós precisamos ser. Como é que começou isso, Luciano? Esses vídeos seus no Instagram. Ah, eu adoro fazer, né? Eu adoro chocar as pessoas. Adoro fazer com que os meus personagens façam as pessoas pensarem. E por isso que hoje estou com sapato amarelo, meia, amarelo e verde, até a cueca é verde. Mas a cueca você não mostra aqui não, hein? Jamais cueca vermelha. Jamais cueca vermelha. Jamais. O Brasil que queremos é verde e amarelo. E vou dizer pra vocês, ano passado comecei no dia 5 de janeiro, fiz um discurso que eu iria ser um ativista político. Depois me encontrei num dia maravilhoso em Nova York, quando foi lançado o Brasil 200 com o meu amigo Flávio Rocha. E por que que eu entrei na política? Porque eu não queria que o Brasil virasse uma Venezuela. Eu queria... O Brasil, no ano passado, estava virado de cabeça pra baixo. Passamos 2015 a pior crise financeira e econômica da nossa história. Quebraram quase todo mundo. E quase eu fui junto. A Avanda emitiu naquele ano 5 mil colaboradores. Não era possível que o Brasil continuasse sendo tocado por corruptos, incompetentes e comunistas. Jamais. Nós fomos culpados. Eu tenho culpa. Cada um aqui tem culpa de deixar o Brasil à deriva. Um grande transatlântico que quase estava aportando na Venezuela. Graças a Deus, conseguimos, de maneira, todo mundo trabalhando, eu até acho que aqueles 58 milhões de votos estão errados. Eu acho que não tem 45% de idiota nesse país. Não é possível. Não é possível. Não tem 45% de idiota. Até achava que nós íamos ganhar no primeiro turno. Alguma coisa aconteceu. Mas o brasileiro está esperto. Eu ando por todo o Brasil. Vou dizer pra vocês. Criança, idosos, não importa a classe social. A pessoa hoje discute política. Não estão mais aceitando o errado como o verdadeiro. Os veículos de comunicação antigo mentiram tanto para a população que ninguém mais está vendo televisão. As pessoas estão hoje nas redes sociais. Hoje nós temos o nosso canal. Em seis meses eu consegui falar, janeiro até junho agora, eu consegui falar com 90 milhões de pessoas individuais. Eu espero que tenham aqui uns fãzinhos também. Aqui pode somar mais uns 10 mil aqui, né? Aqui pode somar mais uns 10 mil que você está falando hoje. Então, pessoal, o Brasil tem jeito sim. O Brasil que queremos só depende de nós. Agora, precisamos ter coragem. Porque a esquerda quer comprar a coragem de vocês. Ontem, atacaram uma das nossas lojas. Itacoa, Itacoaquecetuba. Foi uma turma de malandro lá, dei pão com mortadela para eles. E coloquei uma carteira de trabalho dentro. Na realidade, era uma ratoeira. Quando eles iam pegar o pão com mortadela, pau, pegava eles. Esse pessoal precisa aprender a trabalhar. E saber que trabalhar é muito bom. Então, quem trabalha como o Salim Matar, que apareceu aqui... Olha só, sério, levanta aqui, levanta aqui. Vai ser difícil controlar o senhor, eu já sabia disso. Dois careca. Eu pensei que esse cara tinha 50 anos, tem 70. Trabalhar não mata ninguém. Esse país precisa aprender que é só do trabalho, do suor do nosso rosto que nós vamos fazer esse país uma grande nação. Vamos disputar com os Estados Unidos, não com Cuba. Olha, quando eu comecei a pensar em me meter como ativista político, minha família era contra. Meus diretores eram contra, meus amigos eram contra, mas eu tinha certeza que era a nossa última chance de nós salvarmos o país. A última, última. Se a esquerda voltasse ao poder, jamais, olha o que acontece na Venezuela, não sai mais. Não sai mais. Era a última chance. Era tudo ou nada. Era... Eu me dei uma de kamikaze. Não pensei em mim, não pensei na minha empresa, não saberia se eu ia perder cliente, ia ganhar cliente. Naquele momento, durante agosto até outubro, era 24 horas só pensando em como vencer as eleições. Acabaram as eleições, continuo dedicando 80% do meu tempo em favor do país. 20% é Havan, o resto é pensando o que eu vou fazer para ajudar o nosso país. Quero dizer um negócio para vocês. Aqui deve ter muitos empresários. Temos que pensar primeiro o país. Depois na gente. Assim é não a empresa. Tem que pensar primeiro na empresa. Depois na gente. Nós temos que ser menos individualista. E tem que pensar no coletivo. Eu, sinceramente, quero ver um país diferente. Sempre se disse que o Brasil seria o país do futuro. Esse futuro não veio. Tenho 56 anos e não apareceu até hoje. E cada vez ficou pior. A burocracia, para mim, é a mãe da corrupção. Fazem a burocracia para tomar dinheiro do empresário. Tem empresário indo embora do país. Aliás, muita gente foi embora do país por falta de segurança. Mas, para a grande maioria, você tem que pagar pedágio para tudo. E isso está errado. Aqui eu digo que quem manda nesse país é o burocrata, o tecnocrata e o ecochato. O ecochato é o pior de todos. Esse acaba com qualquer projeto que você tem. É verdade? Aqui no Brasil é mais importante um carimbo, uma licença do que um emprego. Às vezes, eu encontro cidades que é mais importante uma árvore no meio do terreno do que 200 empregos. Está errado. Usam do serviço público como ideologia partidária. É um absurdo o que fizeram com esse país. Eu, viu, Salim? Eu quero mudar esse país. E agora. Não quero só para os meus filhos e para os meus netos. Nós temos que viver num país melhor. Eu sonho em viver nos Estados Unidos, em qualquer um país, que você possa andar na rua com celular, com relógio, ter um carro bonito. E as pessoas hidrolatram você pelo que você fez. Não tem inveja. Não tem esse ranço que tem. Não é verdade? Então, eu acho que o país, sim, vai ser uma grande nação. Agora, depende de cada um que está sentado aí e de nós que estamos sentados aqui. Então é isso, pessoal. Assim disse Luciano Hang, um dos maiores empreendedores e também cidadão de bem que se preocupa com a nação, que se preocupa com o Brasil. Se você quer saber mais sobre vídeos como este aqui de economia, política, ficar atento, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre automóveis, conheça o canal deles lá. É muito bom, vale a pena conferir. E aproveite também para conhecer o canal da XP Investimento. A corretora está mandando bem com palestras de empreendedorismo, que olha, é de cair o queixo, hein? Então conheça lá. Muito obrigado, comenta sua opinião aí sobre o Luciano Hang e até o próximo vídeo.